Opa! Você sabe criar a matriz de bordado de ponto Richelieu ou Richelieu? Não sabe? Então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou ensinar para você em uma aula prática como que você, aí da sua casa, do seu computador, utilizando o Wilcom, pode criar uma matriz de bordado de Richelieu ou Richelieu. E claro que, consequentemente, aprendendo, você vai poder criar mais e mais matrizes com esse tipo de ponto. Lembrando que essa aula é uma aula exclusiva que está no nosso curso completo de criação de matriz de bordado. Então, caso você não saiba o que é isso, rola a página para baixo que tem um link explicando tudo para você sobre o nosso curso completo de criação de matriz de bordado no programa Wilcom. É muito importante que você role essa página aí para baixo, porque lá vai ter um link escrito assim, ó, material dessa aula. Isso mesmo, eu vou liberar para vocês de maneira gratuita o material dessa aula, que é a matriz de bordado, que é a imagem e que é o PDF. Então, além dessa videoaula, você vai ter todo o material para você acompanhar junto comigo como que você vai criar essa matriz de Richelieu ou Richelieu aqui no nosso canal. E falando em canal, caso você ainda não me conheça, eu sou o Leonardo Santana, da Freehand Bordados. E esse é o nosso canal onde a gente constantemente posta conteúdo sobre matrizes de bordado, sobre máquinas, enfim, então se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque toda segunda-feira tem live para você e toda quarta-feira tem vídeo novo para você. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Então, bora lá agora para o Wilcom, que eu vou te ensinar na prática como criar a sua matriz de Richelieu. Vai anotando aí, pega o passo a passo. Bom, para criar a nossa matriz em Richelieu, então a gente vai usar o Wilcom Embroider Studio, a versão 2.0, mas você pode usar a versão que você tiver. Então, a primeira coisa, vamos abrir uma imagem aqui dentro. Vamos clicar aqui em Imagem, Inserir Fichário. Vou pegar essa imagem aqui, vamos clicar em Abrir. Bom, com a nossa imagem aberta, nós selecionamos a matriz, vamos apertar a letra K para trancar a nossa imagem, para ela não ficar se mexendo na tela. E a primeira coisa que vamos usar aqui, nós vamos pegar essa ferramenta aqui, ponto corrido. Se a sua não estiver aparecendo, você clica aqui, que vai aparecer todas. Vamos pegar ela, vamos dar um zoom com o Scroach para frente do mouse, ó. Para frente dar o zoom, para trás tira o zoom. Então, vamos pôr para frente aqui, ó. Vou vir aqui no meio, vou dar um clique com o botão esquerdo, e vou clicando com o botão direito do mouse para ele fazer curvas, ó. Então, no biquinho, eu clico com o botão esquerdo, ó. E aqui eu vou clicando com o botão direito para ele fazer curvas. Botão esquerdo, segura o Ctrl para ir retinho, ó. Mais um com o botão esquerdo. E você sempre vai no meio do desenho aqui, ó. Né? Então, a gente vai contornando aqui no meio do desenho. Então, vou chegar aqui mais ou menos perto, ó. Vou apertar a barra de espaço, e vai criar o meu ponto. Bom, com o meu ponto criado aqui, ó. Pintar de azul, vamos ver, ficou mais fácil. Com o meu ponto criado aqui, eu vou selecionar o meu ponto. Vou dar um Ctrl D para duplicar. E vou clicar aqui, ó, para espelhar horizontalmente, ó. E vou jogar ele aqui para o cantinho, ó. Se eu segurar o Ctrl, ele vai retinho, ó. Então, eu não preciso desenhar as duas partes, ó. Eu vou e crio só o que eu quero. Posso vir aqui, ó, em lista cor de objeto. Se a sua não estiver aparecendo, você clica aqui, ó. Seleciono os dois, e venho aqui nessa ferramenta soldar, ó. Soldou, agora o que era dois virou um só. E, tá pronta aqui essa primeira parte. Agora, vamos criar agora as setinhas aqui de dentro. Então, vou pegar a mesma ferramenta, ó, o ponto corrido. Dou um clique aqui, ó, em cima do azul, e em cima do azul, ó. Vou apertando a barra de espaço. Então, só para ele ir pegando exatamente onde eu quero, né. Bom, então eu dou um clique aqui, ó, e vou acompanhando, né, a setinha do desenho. A retinha, ó. E clico aqui com o botão esquerdo, clico aqui com o botão esquerdo e aperto a barra de espaço. Para ele criar as nossas setinhas, ó. Então, vamos criando todas, ó. E, essa do meio. Bom, depois de ter feito isso, ó, a gente vai duplicar e colocar aqui do outro lado. Mas antes, a gente vai virar ela já em ponto cheio, ó. Então, clico nela, venho aqui na ferramenta entrada C, se a sua não estiver aparecendo, ó. Você pode pegar essa terceira, clica e aperta o Enter, ó. Clica na setinha, ferramenta C, clica e dá um Enter. Clico na haste, clico na ferramenta C, clico em cima e dou um Enter, ó. A gente vai fazendo isso em todas. Para que ele vire um ponto cheio automático, né, a gente não tem que gastar tempo tendo que redesenhar esse ponto cheio. Pronto. Feito isso, eu posso selecionar aqui todos, né, clico aqui, ó, ele vai pegar todos. Menos o último, que é o número 10 aqui. Vou segurar o Ctrl, ó, para ele não pegar o último. Vou dar um Ctrl D, ó. Vou espelhar aqui. Apertei S para ficar transparente. Seguro o Ctrl e arrasto eles lá para o lado deles, ó. Então, ó, para eles ficarem iguais aos outros, ó. Pronto. Tá aqui. Após ter feito isso, eu posso clicar aqui no azul, ó. Vem aqui na ferramenta entrada C, clico, clico e dou um Enter, ó. Então, veja só como ficou, ó. Basicamente pronto já o nosso bordado. Agora eu vou pegar tudo isso aqui que é azul escuro, ó. E vou jogar aqui para trás, né, em cima do azul claro, ó. Então, ele vai esconder. E aí, essa parte aqui vai ser a parte da marcação. Então, vamos selecionar todos os objetos, ó. Vamos clicar com o botão direito do mouse, propriedades do objeto. E vamos colocar aqui a largura com 1.0, ó. Para ele ficar bem estreitinho mesmo. E vamos vir aqui em enchimento, ó. Vamos colocar aqui 1.0, ó. Então, ele vai ficar bem ralinho realmente, que é a marcação. E depois, né, a gente só vai recortar. Então, vou pintar tudo de uma cor só. Agora, vamos dar um Ctrl D novamente, ó. Vamos pintar de rosa, ó. Então, ele duplicou. Aí, a gente vai colocar aqui, ó. O espaçamento, ó. Com 3.0 para a gente ver, ó. Olha como ele vai ficar bem largão. Essa é a parte que vai bordar realmente, ó. E o enchimento aqui, a gente vai colocar com 0.35, ó. Para ele fechar mesmo. Bom, feito isso, eu venho aqui na lista cor de objetos, ó. Posso selecionar aqui tudo que é azul. Venho aqui na ferramentinha ramificar. Clico, ó. E dou dois cliques. Para virar um só. Pego tudo que é rosa. Venho na ferramenta ramificar. Dou dois cliques, ó. Ele ramificou. Então, eu vou tirar aqui, ó. Para a gente entender. Então, primeiramente, ele vai bordar a marcação, né. Borda a marcação. Aí, você vem e recorta o tecido, né. Depois, ele vem e borda o preenchimento. Aí, depois, você só destaca a entretela do seu bordado. Aí, ele vai ficar vazadinho aqui no meio. Com o contorno com acabementinho. Então, eu vou voltar aqui, ó. Bom, depois de ter feito isso. Eu vou clicar aqui no azul. E vou clicar aqui para ele tirar o ponto de suporte. Que é o que eu chamo de amarração, ó. Aí, eu vou apertar a letra T. Vamos apertar Shift R, ó. E aí, eu vou dar um play. Então, ele vai bordar primeiro tudo que é azul, ó. Tá fazendo toda a marcaçãozinha do azul, ó. Vai marcar tudo que é o azul. Né. No tecido e na entretela. Vai marcar, vai bordar tudo certinho. Aí, pronto. Aí, vai pausar. Aí, você vai recortar o tecido aqui por dentro, ó. Dos buraquinhos azuis. Recorta o tecido menos a entretela. Aí, agora, ele vem bordando o que é rosa, ó. Ele vem dando um acabamento com o que é rosa. Pronto. Agora, ele tá bordando tudo que é rosa, ó. Então, ele vem bordando aqui ponto por ponto, ó. Vou aumentar um pouquinho. Velocidade. E vai dando um acabamento final. Pronto. Aperto a letra T de novo, pra ele voltar ao normal. Feito isso, né. Tá pronto aqui, esse pedaço aqui de Richelieu. Né. Não vou fazer as florzinhas. Somente o bordado aqui de Richelieu. É um bordado simples, né. Apenas um pedaço. Mas dá pra você aplicar em todos os outros bordados de Richelieu os mesmos princípios que vai dar certo. Feito isso, vamos clicar aqui pra compactar as paletas, ó. Damos dois cliques aqui. A primeira cor aqui vai ser a marcação. Vou escrever aqui, ó. Né. Pra mim não perder. Próximo. A segunda cor vai ser o rosa. Rosa. Dou um ok. E podemos salvar essa matriz. Antes de salvar, vou apertar a letra D, ó. Pra aparecer o desenho. Clico no desenho. Clico com o botão direito, destrancar. Clico no desenho e deleto o desenho. Pro desenho ficar mais leve. A matriz ficar mais leve. E agora o último passo aqui é salvar e converter a nossa matriz. Né. Então, vou dar um Ctrl A, ó. O tamanho dela tá 15 por quase 6, né. Vou deixar desse tamanho mesmo. Então, venho aqui em arquivo. Salvar como. Salvar aqui na área de trabalho. Como. Ixi. E eu. Pronto. Salvar. Agora eu vou converter pra linguagem de máquina. Então, venho aqui em arquivo. Salvar como. Vou. Venho aqui no tipo, ó. Clico aqui. Posso escolher a versão que eu quiser. Bom. Vou escolher a versão PES aqui. Clico. Clico em. Aqui na área de trabalho mesmo. Clico em salvar. Dou um OK. E pronto. Assim ficou salva. Assim ficou pronta. A minha matriz de bordado em ponto Richelieu. Criada do zero. Aqui no programa Wilcon. Show de bola. Gostou dessa aula? Bom. Espero que você tenha gostado, aprendido e colocado em prática pra isso te ajudar no seu dia a dia. Claro que talvez você possa ter tido um pouquinho de dificuldade porque talvez foi a primeira matriz que você criou. Ou talvez você nunca tinha criado nenhuma matriz de bordado. Mas vai colocando na prática dia após dia que isso vai se tornar algo prático, algo comum, algo normal pra você. E você vai adquirindo habilidade e facilidade pra criar mais e mais matrizes de bordado. Faça alguma coisa por você mesmo. Aprenda mais e mais. Léo, como que eu posso aprender mais e mais sobre matrizes de bordado? Você pode seguir a gente no nosso Instagram. Lá no nosso Instagram é bem legal. É freehandbordados. A gente posta muito conteúdo todos os dias a respeito disso. E você pode curtir a nossa fanpage lá no Facebook, freehandbordados. Onde a gente posta constantemente também coisas relacionadas a máquinas, matriz de bordado. Tudo nesse mundo de bordados. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido bastante, ok? Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado. Sempre com você aprendendo e empreendendo. E eu te espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau!